Música Boa tarde a todos meus amigos, seguidores aí pelas redes sociais Estamos aqui mostrando mais um vídeo para vocês Está aqui meu filho João Felipe Boa tarde, eu não sei o que ele está indo para o final Pessoal, estamos aqui hoje para mostrar como a Serra Rendas auxilia a gente no trabalho Certo? Esse multissacador FF02 da Forja Oeste é excelente para os pneus 215, 80, 17,5 Vou estar mostrando para você como que o João Felipe com nove aninhos Com a minha instrução, ele vai estar conseguindo fazer esse pneu aqui Acompanha com a gente aí Pode ir João Vou lubrificar Pode ir, vai Puxa a frente Agora, isso, agora acelera Isso Pode ir Basta mais e eleva Pode ir E aí, porra, cuidado De novo Agora, vamos mudar ele aqui Tá? Pode ir de novo Pode acelerar Vai Aí, pessoal Aí, pessoal Aí, está mostrado para vocês que a ferramenta, esse multissacador aqui Da Forja Oeste FF02 É excelente ferramenta Ele nos auxilia no trabalho Você vê que o João Felipe tem nove aninhos Com a instrução aqui, pouquinhas coisas que eu relei na ferramenta Ele conseguiu sacar esse pneu Que é um pneu muito difícil de sacar, pessoal Beleza? Aí, ficou as dicas para vocês aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau